Oi minhas estrelinhas lindas e maravilhosas. Gente, já faz, ó, que eu tô aqui, hoje ainda é dia 8 de dezembro de 2022, que eu já fiz aquele vídeo, já fiz aquele outro, aquele outro, que eu nem sei qual que vai primeiro, né, gente, mas dá uma olhada aqui. Eu resolvi, gente, fazer uma revolução em casa, tá vendo? Aí, vocês lembram que aqui tinha um armário, que não era daqui, né? Eu limpei tudo, tirei todas as coisas de dentro, todas essas coiseiras aqui, olha, tudo. Tava tudo dentro dele, olha. Menos o sabão, que tava ali, aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou picar o sabão. Bom, daí, gente, deixa eu ver se dá pra vocês verem, daí, aqui. Aqui é aquele rack que a moça me deu, né? Que eu vou deixar ele pra colocar sacolinhas, coisas de verdura, que tem que ficar aqui, olha. Assim como essas coisas aqui, ó. Ai, gente, tô cansada, hoje eu não parei um minuto. Sabe que horas são? Ufa, três e quinze já, cálcio. Essas coisas eu quero que fiquem aqui, entendeu? Essas coisas, as sacolas, ração, esses negócios assim. Isso aqui é os treinos do mozinho que ele usa pra dormir, né? Aqui é uma faquinha que ele é de estimação, que ele ganhou do neto. Aqui é uma bíblia que ele lê todos os santos dias. Esse vai ficar ali, né, gente? Claro. Aqui, esse sabão, não sei onde eu vou pôr ainda não. Aqui é uns envelopes, que se fosse ver, eu poderia até queimar. Por quê? Porque, por que que a gente vai, será, usar esse envelope? Isso aqui eu usava antes, sabe? Quando tinha as vãs lá. Gente, essas coisas ali, ó, tava tudo dentro do, dentro e em cima do armário. Vocês entenderam? Menos esse sabão. Daí, agora, eu vou arrumar. Aí, eu resolvi mostrar pra vocês. E aí, aqui, ó, ali, ó, tá tudo limpinho, tá vendo? Lavei fogão, lavei tudo a louça, tudo limpinho, dá pra vocês verem, não dá. Mas lá no varal, ó, tem roupa, lavei roupa, agora tá ali as roupas brancas. Mais roupa do mozinho trabalhar, eu já lavei. Os pintinhos tá aqui fora. Que esses dias de chuva, eles ficaram lá dentro, né? Daí, hoje, eu coloquei eles aqui fora, naquela caixa. Tinha um que tava quase morrendo, eu acho que era de frio. Mesmo com a lâmpada, eu sentia frio. Rolei ele no cobertorzinho, agora tá ali, já deu sinal de vida, graças a Deus. Então, tá ali. Lavei a roupinha, as roupinhas dos pintinhos também, né? E aí, é isso. E agora, eu vou ver o que que eu faço aqui. E depois eu mostro pra vocês, pronto. Né? Minhas estrelinhas lindas e maravilhosas. Eu só preciso saber onde eu ponho esse... Ah, tá. Vou pôr aqui, ó. As coisas que tava dentro do armário, gente, eu vou ter que levar pro armário. Não. Eu pus fogo até no... Rádio, que não funcionava mais pro mozinho. O Victor ficou doido. Eu falei, não, uai, não funciona, pra que que eu vou guardar? Aí, gente, semana passada eu queimei um pneu, que eu falei pra vocês. E aí, hoje, eu queimei outro. Sabe? Queimei. Por causa das cobras, né? Aí, eu vou pegar esses... Esses... Olha que beleza de sabão. Eu já mostrei pra vocês, né? As uma que ele faz. Eu acho que eu mostrei. Se eu não mostrei, tá aí no vídeo, que que eu vou mostrar. Então, gente... Eu vou tirar o máximo que eu puder de dentro do armário, porque eu ia colocar o armário ali fora, ó, no rancho. Acho que tem vídeo aí até eu falando que eu ia colocar ali no rancho. Só, gente, que é o seguinte, eu não vou pôr no rancho, não. Porque aquele armário é muito caro, e eu tenho certeza que no rancho vai respingar a chuva, vai enferruxar, então, eu optei por não pôr no rancho, entendeu? Ah, meu pai! A vida é como ela é, assim mesmo, né? Olha pra vocês verem, gente. Quanto sabão que deu? Só cinco litros de óleo. Eu vou colocar nessa sacolinha aqui, ó. Elas são mais fortes, mesmo que eu coloco menos, né? O que eu vou colocar nessa sacolinha aqui? Tchau, tchau. 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 Oi, gente. Bom dia, minhas estrelas. Vou estar com a mesma roupa em dois vídeos, porque eu terminei um e vou terminar outro. Olha aqui, hoje, dia 16 de dezembro. Eu não lembro se eu falei a data no início, mas só hoje... Não, gente. Na verdade, várias vezes, claro que eu consegui, sim, limpar a cozinha. Mas só que tinha gente aqui, uma coisa e outra, não dava pra eu finalizar. E hoje eu finalizei. Levantei cinco, já vim catando tudo, mas tava bem arrumadinho. Já amanheceu sem louço na pia que o mozinho guardou. A verdade, gente, é que desde aquele vídeo que eu fiz lá, que minha cozinha tava muito suja, que eu vou ver se eu consigo deixar aí nas telas finais, que foi um vídeo que bombou muito, né? Tá com mais de 450 mil visualizações, se não me engano. Eu vou deixar aí nas telas finais, pra quem não viu, ver o estado que era essa cozinha. Desde aquela crítica lá, eu nunca mais deixei, até o momento, ficar daquele jeito. Então tá aqui, ali tá meu mozinho. Fala oi, mozinho. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Então é isso, gente. Aqui tá nossos ovos. Então, eu agradeço... Ah, pra cá, ó. Madinho também. Então, eu agradeço muito a todos vocês, tá bom, gente? Desejo muita paz, muita paz mesmo. Minha eterna gratidão a todos. Não esquece o like, gente. E até o próximo vídeo. Fala oi, então, né, Victor? Oi, gente. É isso, gente, ó. Super beijo e muito obrigada por tudo, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado.